Música Tem que verificar se o prazo de validade está correto e também se o produto contém ou não contém glúten. Muitas pessoas têm restrição e essa informação é obrigatória nos produtos industrializados. Música O consumidor deve fazer a pesquisa dos preços, existe variação de preços de uma loja para outra, então é imprescindível que o consumidor pesquise para estar procurando e achando a melhor oferta. Música Música